Pô, é legal pra caralho tu atropelar os veinho dando récord no GTA, só o GTA te permite essas coisas. Chegou o Carmagedon? Carmagedon? Pô, Carmagedon é épico demais, velho. Ganhar mais pontos se tu matar os outros. Mas aí que entra... É foda, foi banido. É, porque não pode ser, hoje em dia não sei se você deu só pra falar. Mas tipo... Mas mesmo assim a gente matou muita gente e a gente não mata ninguém hoje. Ah, não. Será? Então, tu já matou alguém? Melhor não falar sobre isso. Melhor não falar sobre isso.